Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou Caio Nobre, meus amigos, hoje eu não estou aqui infelizmente com meu querido Alanis, pois ele está dando aula neste momento, cara, e eu não poderia deixar de trazer esse conteúdo aqui pra vocês, porque saiu no canal oficial do Mortal Kombat o trailer de lançamento do Mortal Kombat Aftermath, rapaz, o negócio parece estar muito louco, eu não assisti o trailer inteiro, eu só comecei a ver um pedacinho dele ali pra poder ver questão de música e tudo mais, e realmente a música desse trailer também é uma questão que pode dar direitos autorais aí, então eu vou fazer o react desse trailer aqui com vocês, só que com o volume da música um pouco mais baixo, espero que vocês entendam, porque senão dá problema pro nosso canal e tudo mais aí, né, porque eles estão usando músicas de artistas que podem cobrar esse copyright da gente aí, antes de passar para o trailer, eu gostaria de pedir a você que está assistindo, vou deixar o seu like aí embaixo, se quer ver no canal, ativar o sininho pra não ter uma notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, cara, então ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente, porque o Alanis, ele pode não estar aqui em pessoa neste momento, mas os olhos dele nessa imagem estão vidrados em cada um de vocês, então, ativa aí o sininho, todas as notificações, inscrição, like, e acessem também a nossa plataforma roxa de lives pra vocês não perderem nenhuma live stream que a gente tem feito toda semana aí, o link tá no comentário fixado, acessa lá, clica no coraçãozinho pra poder seguir a gente, não perder nada, e lembrando que essa semana, meus amigos, que antecede o Aftermath aí, nós vamos fazer lá na nossa plataforma de lives, uma maratona de Mortal Kombat, a gente vai fazer aí, provavelmente na sexta-feira ou no sábado, Mortal Kombat 9, o modo história inteiro, aí no outro dia a gente vai fazer Mortal Kombat X, o modo história inteiro também, e por fim, no outro dia, a gente vai fazer o Mortal Kombat XI, cara, também o seu modo história inteiro, mais uma vez, colem lá pra não perder esse conteúdo que vai ser muito foda, então, sem mais delongas, galera, eu vou trocar minha perspectiva de tela aqui pra vocês verem, já está com o trailer devidamente pausado aqui, então, sem mais delongas, galera, taca ali o play, cara. Feiticeiro Eles mudaram essa era pra tudo Vai rolar a guerra então mesmo, cara, ó Olha, eles não sabem do Todo o poder do nosso exército Olha o Fudinho, quem que tava abrindo ali, era o Fudinho com a Coroa da Crônica? Sem a Coroa, eles não podem forjar uma nova era Olha a referência Gameplay da Shiva, massa Gameplay do Robocop, a gente já viu também bastante Ó, Xangão, olha esse cenário, velho É esse da Crônica, caraca, esse é o Feroblo Ó, o Johnny aparece novamente Caramba, olha o Raiden, mano Pelo jeito, então, vai rolar fusão com o Liu Kang e mais, né? A gente já imaginava isso Fudinho ali agora com a skin do Scorpion, que a gente tá querendo muito saber qual é Querendo usar, a do Sub-Zero também Olha esse agarrão da Shiva, mano Eita, ó Uh, rapaz do céu Jacks tá nervosão Que louco, mano O fim está aqui Hum, será? Será mesmo? Olha o E209 no Feroblo do Robocop, mano Forja uma nova história Olha, Sindel e Kitana vão ter uma briga de mãe e filho ali, rapaz Agora vai ser muito louco Ó, State Fatalities novamente Mano do céu Vai rolar um embate muito louco, rapaz Esses dois Que que é isso, mano? É, meus amigos Pelo jeito, a gente vai ter um embate muito louco A gente já esperava isso, na verdade Inclusive, a gente ainda tem um vídeo pra poder gravar Pra poder comentar a respeito desse embate final ali do Liu Kang e do Shenzung, entendeu? A gente já tinha visto mais ou menos que isso poderia acontecer A gente tinha feito vídeo, inclusive, do Shenzung utilizando a Coroa da Crônica Se vocês olharem na nossa listagem aí Tem um vídeo onde a gente comenta sobre isso Que tinha saído uma imagem, basicamente, dele com esse design Então a gente viu ali que realmente isso vai acontecer A gente vê Fujin utilizando a Coroa da Crônica também A guerra vai acontecer Que eles estão ali, provavelmente, nos navios do Charon Agora, a pergunta que fica é Ó, vocês viram ali, ó Nightwolf com o Liu Kang corrompidos? Que foda, mano Deixa eu só voltar um pouco aqui, ó Aí, ó, nesse momento da imagem aí Olha os dois ali, mano Que doideira, cara O Nightwolf corrompido não tinha aparecido na história do Mortal Kombat 11 mesmo, né? Do que a gente jogou já Então, desta vez, ele vai aparecer aqui Então, ela até fala, tipo Eles não têm noção da força do nosso exército Será que ela tá falando isso por conta desses espectros que ainda não haviam aparecido? Então, já é uma surpresa Porque o Nightwolf humano tá ali Que a gente sabe que é o do passado O do presente está aí também Então, será que a gente vai ter embates de Nightwolfs nessa campanha, cara? Olha só que muito louco, hein? A gente vê também o Fudinho utilizando a Coroa da Crônica Como a gente pode perceber ali Também poder abrir aquele portão dela Agora, eu fico me perguntando A gente viu na parte dos navios do Caron ali A galera toda Cassie e tudo mais Se eu poder pegar os navios Será que vai rolar de novo aquela campanha lá do Scorpion? Ele de fato vai acabar morrendo? A gente fez um vídeo Sobre isso daí Que vocês podem conferir também Teorizando a respeito Olha só essa lineup do exército Da galera do plano terreno, cara A gente tem aí, ó Shang Tsung, Ray the Nightwolf, Jin, Jax Jack e Jax do presente, no caso, né? Agora, cadê a Sônia? A Sônia do passado, no caso A gente vê que o Johnny Cage do passado Aparece nesse trailer também E outra pergunta que fica E o Liu Kang, cara? Liu Kang, Deus do fogo aí Por que ele só aparece naquele finalzinho ali Quando o Shang Tsung tá moldando o tempo, aparentemente Do jeito que ele quer? Ele ficou a par de tudo isso que tá acontecendo? Ele não podia se envolver? E outra coisa interessante Que a gente também pode reparar nesse trailer aqui Que é, o Liu Kang do passado Ele está ali, entendeu? Ele aparece no barco e tudo mais Junto com o Kung Lao e o pessoal E como o Liu Kang se tornou um deus Antes era deus do trovão e do fogo Agora é deus do fogo Porque ele basicamente se separou do Raiden Como a gente já comentou a respeito também Então ele não se tornou um ponto fixo no tempo Como o Raiden é Porque a gente viu no modo história lá Do Mortal Kombat 11 Que quando o Raiden do passado Entra na história com o Merge temporal O Dark Raiden some Porque ele é um ponto fixo no tempo Não pode existir dois Raidens Num mesmo lugar É, rapaz, curioso Curioso esse negócio aí, entendeu? Muito foda Esse momento aqui, cara Do Raiden carregando as suas energias Só poder entrar A crônica P da vida lá Porque ela está sem a coroa Ela até fala com a Cetrion Que sem a coroa Eles não podem refazer a história, entendeu? Reiniciar a história Então, pelo jeito Nós teremos mais nuances dessa guerra aí Scorpion com a skin do Mortal Kombat 9 Também está muito louco Esse momento aí do Jax, cara Tacando o cigarrinho No Shenzung Para poder distrair ele Depois mete o socão, cara Ficou muito bom também Olha lá, Liu Kang ali, ó Ó, o Kotal Kahn também, cara O Kotal Kahn não está ferido? Caraca, mano Vai mudar muita coisa pelo jeito, né? Uai, será que alguém curou o Kotal Kahn? Ou será que aquele embate dele com o Shao Kahn Acabou não acontecendo, entendeu? Que o Shao Kahn danifica bem as costelas E a coluna dele ali Embate da Kitana com a Sindel Mano, tem muita coisa nessa história aí Pelo jeito que vai ser alterada, rapaz E nesse final aqui, meus amigos Shenzung e Liu Kang aparecendo O embate vai ser muito louco E esperem que a gente ainda vai fazer um vídeo sobre isso, mano Porque nós temos coisas para comentar a respeito disso aqui que rolou Vocês não perdem por esperar O barato está muito louco A gente provavelmente, eu e o Alanius A gente depois deve fazer um vídeo aí Para poder prestar atenção mais nos detalhes ali Tentar teorizar um pouco mais em cima do que vai acontecer E trazer um outro vídeo para vocês Provavelmente mais tarde ou então amanhã Então contamos com todos vocês Para poder conferir esse conteúdo E agora eu passo a palavra para você Aquele explicador que está assistindo agora Para poder comentar aqui embaixo O que vocês acharam desse trailer de lançamento do Aftermath Com esses novos detalhes da história Que foram revelados aí para a gente Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês E não se esqueça novamente Deixar o seu like aí embaixo Aqui no canal E ativar o sininho Para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou você dá uma olhada Para o pão esquerdo e direita De cada um de vocês Até mais E Vamos sem o Alanius Transcrição e Legendas por Quintena Coelho